Influência na linguagem A série introduziu muitos termos e frases na cultura popular, como Noti Tati, Teres, Ani, Ching, Urong, Ui, Tati, não que haja algo de errado com isso a aparência de Geri. A aparência do personagem Geri é notoriamente consistente ao longo da série, com suas roupas e penteado raramente mudando bebidas no café. Os personagens frequentemente bebiam café, mas os copos de papel nunca continham líquido real para evitar derrames durante as filmagens dificuldades iniciais. No início, a série enfrentou dificuldades de audiência, mas ganhou popularidade gradualmente à medida que a palavra se espalhava prêmios e indicações. Senfeld ganhou diversos prêmios em Mi, incluindo de melhor série de comédia.